E aí meus brotherzinhos da internet, sejam muito bem recebidos na nossa análise on-chain semanal que nessa semana mostra que o Bitcoin, além de estar enfrentando o fogo inimigo da macroeconomia, das políticas inflacionárias e monetárias dos países, agora também está enfrentando fogo amigo no mundo cripto, galera. Isso mesmo, a Luna desabou aí o seu valor de mercado de 40 bilhões de dólares e a Luna Foundation colocou para vender 80 mil bitcoins, forçando a pressão vendedora do nosso mercado. A notícia boa é que eu venho observando, pessoal, uma divergência bullish aí nos dados on-chain. Eu vou mostrar tudo isso para vocês agora mesmo. Mas antes de começar o vídeo, galera, não se esqueçam de se inscrever no grupo Bitcoin Cripto André Fauci, que já está com mais de 10 mil membros aí, pessoal, para nós podemos trocar mensagens diariamente sobre informações do mundo cripto. E está aqui o próprio André falando aqui, vejam aí, stablecoin, ele confia só na USDC. Por que, André? Porque as outras são unstablecoins? Acho que é por isso, não é, meu amigo? Então não se esqueçam aí também, não se esqueçam de deixar o joinha para ajudar na produção desses vídeos, tá bem, galera? Bom, o que nós observamos nessa semana? O volume do Bitcoin, pessoal, subiu 79% essa semana. Nós tivemos um pico aí em 71 bilhões. Teve momentos que bateu 55, 56 bilhões, 64, 65 bilhões diários. Fez esse pico aqui bem largo que vocês estão observando nessa figura e hoje está fechando na casa de 28 bilhões de dólares. Então isso é interessante. O mercado aí começa a subir, continua subindo o volume aí do Bitcoin em relação ao fundo que nós observamos na região de 17, 18 bilhões de dólares, tá bem? Eu sempre coloco para vocês aqui, antes da análise, eu mostro para vocês as zonas de suporte e resistência para o Bitcoin. Então veja que nós temos a primeira resistência aqui em 31,6K e realmente essa resistência pode ser que a curto prazo traga alguma dificuldade para nós. Então para quem é day trader, para quem faz traders mais curtos, fiquem atentos nessa região de 31,5K. Se nós formos rejeitados, nós temos o suporte aí na região de 24,6K, tá bem galera? Bom, qual que é a divergência bullish que eu coloquei aí no título do nosso vídeo? Basicamente pessoal, o que eu tenho observado aqui? A força compradora, os dados que eu uso para seguir a força compradora, eles acompanham o meio preço. Então vocês estão vendo a linha laranja aqui, o número de transações. E em cinza o preço do Bitcoin. Então percebam que ele sobe, um sobe, um desce, o outro desce, ele sobe, ele sobe, o outro desce, ele desce junto. Então eles meio que se acompanham. Só que olha o que aconteceu nesse exato momento aqui. O preço do Bitcoin continua desabando desde o dia 19 de abril, tá vendo aqui? Enquanto os dados on-chain não estão seguindo isso. O número de transações, por exemplo, ele continua subindo aqui, subiu 0,5% de 265K para 268, quase 269 mil transações diárias. Então a gente tem uma divergência bullish acontecendo aqui, porque deveria estar acompanhando. Mais o número de transações, ou seja, o uso da rede está aumentando, ainda que o preço continue caindo, tá bem? A gente consegue observar isso também no número de endereços ativos, que é quando eu olho o pessoal mais das antigas. O pessoal das antigas subiu 6,8%. A sua atividade bateu aí, ó, 1 milhão e 37 mil endereços ativos no dia 16 de maio, tá vendo? É um valor maior do que todos os que a gente viu desde a nossa All Time High em novembro. Então nós estamos, se não temos uma alta ainda dos preços, o número de endereços ativos está em alta. E também é uma divergência bullish, porque vocês veem aqui que o preço não seguiu o mesmo caminho, tá bem? Muito bom. E nós temos também o número de endereços novos, que também a gente observa exatamente a mesma coisa. Veja aqui, do dia 19, 18, 19 de abril, tá vendo? De lá pra cá, o número de endereços novos, o número de carteiras novas continua subindo, tá certo? Subiu essa semana 1,9%, aí batendo 422 mil carteiras novas por dia. Então perceba, pessoal, continua chegando gente nova no nosso mercado, tá bem? Enquanto isso, o preço do Bitcoin desabou. E isso, obviamente, que vocês devem já estar imaginando quem é o culpado por essa divergência bullish aí, né? Por que que está tendo essa discrepância tão grande entre o pessoal que está usando a rede e o preço ter desabado tanto, tá bem? Muito bem. O outro, pra medir a força compradora, vocês sabem que eu olho aqui o supply, né? O pessoal que está em atividade, que tem moedas há mais de um ano guardada e que estão colocando elas pra vender ou não. Então, a atividade deles, quanto mais aumenta, maior vai aumentando aí esse valor, tá bem? Então percebam que na Bull Run, em 2016 pra 2018, né? Chega lá no final de 2017 o pico, né? Olha lá. Nós tivemos atividade máxima em janeiro de 2016 chegando a 61%. Depois ela cai e o preço do Bitcoin dispara. Nessa última Bull Run, nossa, essa atividade chegou a 63%, tá vendo? Depois que ela chegou a 63%, ela desabou. E depois que ela desabou, o preço do Bitcoin disparou. Então veja que saiu de 61% pra 63%. E agora ela bateu 65%. Então, ela subiu 2% de uma Bull Run pra outra e agora ela já subiu mais 2%. Ela está batendo all time high de novo, tá certo, pessoal? Essa semana bateu all time high novamente. Mas quando você aproxima, olha aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que quando isso daqui estabilizar, vai ser o melhor momento pra comprar Bitcoin, tá bem, pessoal? Porque aí depois a tendência dele ia começar a cair. E aí o preço do Bitcoin disparar. E eu não quero me empolgar muito, mas eu preciso mostrar isso pra vocês aqui, ó. Ela subiu só 0,1%. Então, comparado às outras semanas, que ela estava subindo 0,4%, 0,5%, ela subiu só 20% do que ela vinha subindo essa semana, tá bem? Ela estava em 65%, foi pra 65,1%. E olha o que aconteceu aqui, ó. Dia 13 de maio ela bateu o pico máximo dela, 61,68%. Depois ela caiu dia 14, depois ela caiu dia 15 e depois ela caiu dia 16. Óbvio que ainda é um espaço amostral muito pequeno, né? Mas nós temos três dias que ela vem caindo, tá bom, pessoal? E isso é bastante interessante, tá bem? E por que nós temos essa divergência? Aqui, ó. O relatório da Glassnode. Glassnode, ele traz pra gente aqui, ó, unstable coins. Ou seja, cadê as stable coins? Elas não são estáveis? Não, elas são as moedas instáveis, tá bem? Está especificamente falando do projeto da Luna, tá certo, pessoal? E o projeto da Luna foi pro espaço, literalmente, essa semana, tá certo? O projeto colapsou porque ela é uma stable coin, unstable coin, né? Uma stable coin algorítmica e ela fica usando os próprios valores das lunas pra poder estabilizar o preço do dólar deles, né? Estável. Comparado com os outros modelos mais antigos, né? Que usavam e usam, né? Como a USDT, a USDC, que o André até falou ali no nosso grupo, a BUSD também. Todas essas, elas fazem pareamento com o dólar fiat mesmo, tá certo? Então, eles, pelo menos, dizem que fazem isso, né? Cada dólar que você troca por um dólar digital deles, eles pegam um dólar e depositam numa conta e guardam como uma moeda fiduciária mesmo. Se você precisar, eles tiram. Obviamente que vários projetos foram forçados durante essa semana, então, como todo mundo ficou assustado, muita gente quis pegar de volta as suas USDTs, etc. E eles foram lá e queimaram bilhões de dólares, pagaram todo mundo, tá? Mas a Tether sofreu uma pressão aí e todas elas sofreram, como vocês vão ver aqui no relatório da Glassnode. E o que aconteceu com a moeda da Luna, pessoal? Nessa de que o USDT deles, a moeda estável deles em dólar, né? Pareada. Começou a cair o preço dela. O que aconteceu? Começaram a imprimir muitas lunas, né? Para poder garantir o estoque de dólares aqui. Só que nisso, o preço da luna desabou. Veja que eles colocaram aqui de 60 dólares para 0,000017. É tanto zero que você se perde, tá certo? Ela teve uma desvalorização de 99,9998%. Ou seja, ela quase foi a zero, literalmente, tá bem, pessoal? E o que acontece, pessoal? Quando o dólar deles começou a desabar, eles foram obrigados a começar a imprimir lunas. Então, veja que o supply saiu de 343 milhões para 6,5 trilhões de lunas. Então, vejam aí, pessoal. Vocês que gostam de comprar altcoins, tomem cuidado aí. Já falei para vocês, estou falando há muito tempo. O André está falando há muito tempo isso, né? Já estamos falando há meses isso, na verdade. E nós estamos com os estoques zero de altcoins. E cada um tem o seu plano. Eu vi que ele montou e mostrou para vocês o plano. O meu, eu já falei para vocês. Eu só vou comprar altcoins quando a dominância do bitcoin chegar a 60%, 70%. Tá bem? Enquanto ela estiver baixa, eu vou esperar. Eu acredito que o bitcoin vai valorizar frente a essas altcoins. E aí, quando chegar lá para setembro, outubro, eu vou soltar vídeo para vocês dizendo Olha aí, a dominância chegou a 60%, 70%, agora escolha a sua altcoin de interesse e compre. Mas tome cuidado com essas altcoins que não tem limite de supply, tá certo, pessoal? O cara cria lá um programa e ele pode mudar o supply como ele quiser. E veja, sai de 300 milhões para 6,5 trilhões. Isso beira o absurdo. E o pior, galera, é que eles acabam afetando o bitcoin também. Porque quando eles começaram a ver que ia colapsar, eles tentaram, de alguma forma, criar aí um estoque de bitcoins para garantir o preço da UST deles. Então, eles chegaram a ter 80 mil bitcoins e eles desovaram nessas semanas 80 mil bitcoins. E agora, todas as wallets deles estão vazias de bitcoins. Então, pessoal, a divergência bullish que eu vi aí foi isso. Quem causou essa divergência? Porque os dados on-chain não estão acompanhando elas, né? Para vocês terem uma ideia, eu uso uma programação, né? Eu uso uma inteligência artificial. Inclusive, eu coloquei o nome de Bina, né? Que é o nome da minha esposa. Mas é Bitcoin Inteligência Artificial, na verdade, que eu inventei. Para me ajudar nos meus trades, tá certo, pessoal? E eu faço trade quando ela está fazendo ali o coeficiente de determinação dela. Está mais próximo de um possível. Está dando 0,97, 0,98, 0,99. Eu consigo fazer trade. Está dando 0,75, pessoal. Está totalmente discrepante os dados com a realidade, tá bem? E, basicamente, quem causou isso? Foi a Luna Foundation. Está aqui o balanço deles. Eles tinham 80 mil bitcoins no dia 9 de maio. Desabaram para 58 mil bitcoins. Depois, para 28 mil bitcoins no dia 10 de maio. E agora, eles não têm nem 300 bitcoins nas suas carteiras. E isso, galera, acabou afetando o balanço nas exchanges. Veja que no dia 8 de maio, tinha 2,45 milhões de bitcoins nas exchanges. E no dia 10 de maio, tinha entrado 90 mil bitcoins. E, em apenas dois dias, nós tivemos um fluxo de entrada de 88 mil bitcoins. Mas veja que, já logo no dia 14 de maio, já foram absorvidos uma parte aí. Em torno de 40 mil bitcoins já foram absorvidos pelo mercado. Então, veja que o mercado está absorvendo rápido. E vocês não vão acreditar quem é que está comprando esses bitcoins. E você está pensando que foi quem que comprou as baleias? Não! Inacreditavelmente, quem está comprando são as sardinhas, pessoal. Aqui tem o mapa de calor, que vocês podem acompanhar, para ver quem é que está acumulando nesses preços. E veja que, nessa queda aqui, nessa baixa que nós tivemos, quem foi que acumulou bitcoins? As sardinhas, pessoal. Olha, está aqui. Quem tem menos de um bitcoin, até quem tem de um a dez, de dez a cem, até quem tem mais de 10 mil bitcoins. Então, veja que quem mais acumulou bitcoins, está aqui. Quanto mais azul foi quem mais comprou no mapa de calor, mais vermelho é quem menos aproveitou. E veja que quem mais aproveitou foram as sardinhas aí, seguido das baleias, com mais de 10 mil bitcoins. Então, pessoal, como vocês puderam observar aí, nós ainda vamos ter um caminho rochoso, com muitas dificuldades pelo caminho nesses meses pela frente. Como eu falei para vocês, né, maio, junho e julho, eu já estava esperando isso. Um momento difícil para o preço do bitcoin, mas, obviamente, grandes oportunidades para quem ouviu os conselhos lá atrás e fez as suas realizações e agora está só esperando os melhores momentos para comprar bitcoins. Está bem, pessoal? Aproveitem as ofertas aí e vamos às compras. Um grande abraço para vocês, meus amigos, e vejo vocês na próxima semana.